Alunos de escolas municipais, estaduais, militares e diversos membros da comunidade participaram do ato realizado às 8 horas da manhã deste 1º de setembro na Praça da Concatedral em Francisco Beltrão. A banda municipal foi responsável pelo hino nacional durante o hasteamento da bandeira da pátria. O símbolo nacional também foi colocado na torre e pode ser visto em diversos pontos do município. Durante o evento, esse aluno da Escola Cívico-Militar Beatriz Biavati declamou um poema direcionado aos jovens. Jovens, ainda tão novos, sabemos que com um sorriso gentil enfeitamos este dia de honras mil. Alunos da Escola Sagrado Coração do bairro Padre Urico prepararam uma apresentação especial. Militares do 21º Batalhão também participaram da cerimônia. No momento de democracia, estarmos valorizando os valores cívico-militares, não só militares, mas cívicos para toda a população, para que cada um reflita, para que cada um esteja disposto a representar o seu país. E nada melhor do que o hasteamento da bandeira, que representa tudo isso. Durante o evento, o prefeito Kleber Fontana anunciou que este ano, ainda por conta da pandemia, a administração não vai realizar o tradicional desfile de 7 de setembro. Os nossos desfiles têm passado de 10 mil pessoas. Depois da vinda do desfile para a Tenente Camargo, a gente percebeu um aumento, inclusive, da participação, na área central, toda a infraestrutura que todo ano é colocada, além dos portais, as arquibancadas, enfim. E ainda não dá para a gente fazer. O bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar, rezou por todas as famílias que perderam vidas para a Covid-19 e pediu para que todos tomem a vacina. Senhor, a vossa igreja sempre incentiva a vacinar-se. Rezamos e conclamamos a população a aderir em massa à campanha de vacinação, deixando para trás medos e preconceitos. Rezamos e concluímos.